Boa tarde, meus amores, tudo bem? E hoje a gente vai dar outra dica de saúde, tá? Que pra quem acompanha aqui o programa da Solange, sabe que nós aqui da Clínica Revivali temos uma parceria com ela há algum tempo. E agora, mais do que nunca, nós estamos aí com muito sucesso no nosso tratamento de emagrecimento, que é o Afínice, né? Então eu vim falar aqui pra vocês, já dei algumas dicas de como você pode conseguir atingir aí a sua meta de emagrecimento. Mas eu vim especialmente falar pra vocês da nossa estratégia Afínice, que tem feito tanto sucesso, né? Por que o Afínice faz tanto sucesso assim? Porque a gente trabalha o principal, a gente trabalha a mudança de hábitos. Então nós temos estratégias pra fazer com que você consiga mudar seu hábito, seu estilo de vida, e aí só assim ter um resultado duradouro, né? E essas estratégias reúnem tratamento estético, acompanhamento nutricional, tratamento com acupuntura e alguns segredinhos que a gente só conta pra quem realmente é paciente da Clínica Revivali. Então se você tem vontade e apresenta dificuldade pra emagrecer, nós estamos aqui pra te ajudar nisso, tá bom? Então nós somos especialistas em lidar com pacientes que têm dificuldade de emagrecimento. Então se você é um desses pacientes, procura aqui a Clínica, vem fazer a sua avaliação, tá? Nessa avaliação nós vamos fazer um exame com você que se chama bioimpedância, que é de extrema importância pra você ter um resultado eficaz do seu tratamento, pra gente saber quanto tempo você vai precisar ficar no programa, e assim indicar a melhor estratégia pra você. Então eu espero vocês na avaliação, tá? Um beijo, até mais!